O diagnóstico do autismo realizado através do comportamento do paciente tem como objetivo mostrar os transtornos invasivos do seu desenvolvimento. É de extrema importância que o profissional tenha conhecimento sobre o assunto para realizar avaliação dentro de suas características e necessidades cognitivas, educacionais e sociais. Não perca tempo, garanta já sua inscrição, acesse www.portaleducação.com.br e não fique fora dessa!